Pessoal, vamos falar sobre uma decisão muito ruim na questão do homeschooling que aconteceu no TJ de São Paulo e que pode ter implicações para todos os outros estados brasileiros também, tá? Essa notícia foi sugerida por Dona Fia, obrigado aí a quem sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o que houve? O Tribunal de Justiça de São Paulo decretou que leis estaduais e municipais, na verdade, leis municipais sobre homeschooling não é válida. E isso é uma questão meio... isso é questionável, tá? Porque, olha só, ele alegou aqui que no artigo 22 da Constituição, inciso 24, diz que compete privativamente a União legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional. E realmente, se você vê aqui na Constituição Federal, artigo 22, compete privativamente a União, ou seja, o governo federal, o Bolsonaro e sua equipe, e o congresso e coisa e tal, legislar sobre um monte de coisa. Aliás, esse artigo 22 da Constituição é um dos que eu mais critico nessa Constituição de 88. Basicamente, deixa tudo na mão do governo federal e nada para os estados e municípios. Olha só, só a União pode legislar sobre direito civil, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, desapropriação, requisições civis. Olha só, um monte de coisa aqui. Aí chega no inciso 24, diretrizes e bases da educação nacional. Agora, existem formas de entender isso diferente, tá? Porque, na verdade, o STF já disse que o homeschooling não é inconstitucional por si só, mas deveria ser legislado, devia ter uma lei sobre isso. E aí o que o TJ de São Paulo está falando é que essa lei tem que ser uma lei federal, tem que ser do Congresso. E isso é ruim por quê? Porque tem vários estados brasileiros, vários municípios brasileiros que têm feito leis. Se o problema do homeschooling é ter a lei, a gente faz a lei municipal. E aqui o que ele está dizendo é que não pode, que teria que ser a lei federal. Mas repara, homeschooling não necessariamente significa diretrizes e bases da educação nacional. Diretrizes e bases, a gente sabe, é currículo, é como é a estrutura e coisa e tal. Então, em tese, é questionável se isso daqui realmente, se o fato do aluno estar tendo aquela matéria em casa, se isso muda realmente a base e a diretriz da educação nacional. Então, o problema dessa decisão é isso. Ela reforça essa visão de que essas leis municipais, inclusive leis estaduais, chegou a ser passada algumas leis estaduais sobre isso, mas eu acredito que, na verdade, os governadores vetaram essas leis, infelizmente. Ou seja, isso não adianta. Então, para termos o homeschooling legalizado no Brasil, isso teria que ser feito no nível federal. Terei que passar uma lei no Congresso, se aprovada, sancionada pelo Bolsonaro, valendo para o Brasil todo. E existe, de fato, uma lei sendo negociada no Congresso para permitir o homeschooling. É uma lei que é algum avanço, ela permite algumas coisas, mas ainda é muito engessada, exige um monte de coisas. Enfim, essa discussão ainda vai longe. É uma pena isso daqui. Vocês sabem, o homeschooling é uma pauta libertária muito antiga. A gente é muito favorável a que seja liberado o homeschooling. E é importante deixar claro aqui uma coisa, porque muita gente, quando ataca o homeschooling, ataca dizendo assim, Ah, que eu não tenho tempo de educar meus filhos, que as crianças iam acabar não tendo a socialização necessária, não sei o que lá. Quando, veja, a gente não quer forçar todo mundo a fazer homeschooling, a ideia não é essa. A gente está liberando. As pessoas podem fazer ou não podem fazer. Se você não tem tempo para educar os seus filhos em casa, você bota eles na escola. Não tem nada de errado. A gente não está querendo proibir ninguém de ir para a escola. A questão toda aqui é justamente você ter a alternativa, você ter a escolha de que forma você quer fazer isso. O movimento de homeschooling, de educação domiciliar, é um movimento muito forte lá fora. Nos Estados Unidos, particularmente, muita gente prefere educar o filho em casa. E tem, inclusive, isso cria todo um mercado. Você tem livros próprios para isso. Você tem cursos para ensinar uma mãe ou um pai a ensinar os seus filhos em casa. Então você cria todo um ecossistema, digamos assim, um sistema de apoio a esses pais que dão aulas para os filhos em casa. E veja, muita gente vê isso. Ah, não é ruim porque a criança não vai socializar. Mas a verdade é que, olha só, isso não quer dizer nada. Se a criança está numa cidade, ela vai encontrar outras crianças de qualquer forma em outros momentos. Isso não é uma coisa que realmente atrapalhe. Quem acha que as crianças educadas em casa acabam tendo um desempenho escolar inferior, estão mais erradas ainda. Você ter aula pessoalmente com grupos pequenos, isso é mais do que evidente que as crianças tendem a aprender muito mais quando tem grupos pequenos. Ao contrário, tem documentação farta aí de que, na verdade, crianças educadas em casa tendem a ter um desempenho médio escolar muito maior do que as crianças que vão para a escola. E a explicação disso não é que a escola seja ruim, coisa. Então é que simplesmente é um professor com um grande número de alunos e isso acaba diminuindo a capacidade do aluno de aprender as coisas. Na educação domiciliar é menos alunos por professor, evidentemente. Em tese é só os pais educando os filhos. Mas também não é só isso. Isso é uma outra coisa que eu acho importante notar da importância do homeschooling, que é justamente você permitir outros arranjos de ensino diferentes da escola tradicional. Porque, veja, quando os pais optam pelo ensino domiciliar, isso não quer dizer que necessariamente eles vão dar aula. Eles podem contratar um professor particular para dar aula para aquele aluno, ou até um grupo de pais pode se unir e contratar professores para os seus filhos e coisa e tal, professores que façam a aula de acordo com o objetivo, com as visões de mundo daquela família. O pessoal na igreja pode fazer isso também. Quem tem convicções religiosas fortes pode optar por esse caminho. No final das contas, você abre uma gama de possibilidades enormes. Inclusive, muita gente reclama assim, ah, os professores vão perder emprego porque vai ter aluno tendo aula em casa, não vai ter mais necessidade de professor. Quando não é verdade. Os professores, ao contrário, vão ter todo um novo mercado para atuar como professores particulares, dando aula nessas residências, nesses locais que forem programados. Ou seja, na verdade, o que a gente está falando aqui, quando você fala em educação domiciliar, é, na verdade, uma desburocratização do ensino. É uma abertura para modelos diferentes de você ensinar. E, assumindo que as pessoas precisam ser ensinadas aquelas matérias normais da escola, precisam porque, se forem fazer um vestibular, vão ser cobradas aquilo. Na maior parte das empresas vai se exigir aquele tipo de coisa. Então, o currículo tem que ser basicamente aquilo. Mas, é lógico que na educação domiciliar, os pais têm uma direção maior sobre aquilo ali. Eles não podem eliminar matérias que eles achem que não gostam, que não têm sentido, mas eles podem sempre optar por fazer uma coisa menos focada naquilo ali, passar só por alto aquela matéria e focar nas matérias que realmente são de interesse técnico e profissional para a criança. Então, assim, é mais liberdade. É alguma coisa que, do ponto de vista libertário, não tem o que dizer. Homeschooling, educação domiciliar, é algo excelente sobre vários aspectos. É uma pena que isso esteja acontecendo. Este ano tem várias leis municipais que liberam já o homeschooling. Aliás, é importante deixar claro, já tem muita gente estudando em homeschooling, mesmo sem lei, apoiando isso. E vamos torcer para que, em breve, o Congresso faça alguma lei liberando isso e que seja uma lei boa, porque a que está lá é muito restritiva. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. e se inscrever no canal.